Vou sacrificar o paizão aí, ó Com Deus e Pai E aí, meu joia, aí depois fala que a vida do chofé é fácil E aí, ó, fazemos mais um carregamento aí, ó O paizão abençoando, vou ocupar, jogar, carregar e descarregar Está claro, vai te dar É, vai, tá, vai, vai Tá, foi bancada É sentada com a violina brada Sim, vamos lá. Sexta, meu irmão! Agora acabou! Vamos lá, senhor! Vamos lá. Go here, go here, go here now 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima